Música Quem me conhece sabe, eu sou mulher de trabalho, né, que não olho o horário, não olho o dia, não olho nada e o negócio é trabalhar e tentar dentro do que a gente pode, dentro do poder legislativo, fazer o melhor para Santa Catarina, o melhor pelas mulheres, o melhor para quem não tem voz de voz.